Nós temos 200k de inscritos. Quer ganhar Robux? Comente em todos os vídeos, shorts, lives na comunidade do canal com o seu nick do Roblox. Serão dois presentes de 500 Robux para dois inscritos ativos por semana. Participe! Quanto mais comentário, mais chances de ganhar. Partiu, 500k! Beijinhos a Cami! No vídeo de hoje nós vamos fazer todos os 12 pets do novo ovo asiático aqui pra vocês verem. E fiquem ligados no canal porque vai ter vídeo mostrando o que todos eles valem e a gente vai trocar. E no final desse vídeo tem batalha RGB. A gente vai batalhar, cada um abre três caixas RGB pra ver quem tira as melhores coisas. Porque cada um dos meus amigos eu vou passar uma missão de RGB aqui, passar um pet mega pra fazer, pra que eles consigam a missão de mega. Então vamos lá, gente. Tomara que esses pets, o valor deles, sejam melhores do que o Neon, né? Vamos lá. Quem tá com o estorninho? Quem tá com o estorninho? Bora! Quem vai fazer? É a Mariana. A Gra. É a Gra. É a conta sec da Gra. Oh, meu Deus, que coisa linda! É uma baconzinha, a coisa mais linda, ela, olha. Verdade. É uma mini bacon. Bora ver o pet, bora ver o pet, bora ver o pet! Bora ver... Bora, sec gra? Cadê sec gra? Ah, ficou bonito! Ah, ficou bonito! Eu me surpreendi com ele, né, gente? Ficou bonito! Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Gostaram? Sim, eu gostei. Gostei. Ele deu um fofo fofo, né? Eu gostei. Ele deu um fofo. Eu gostei. Tá bom, que lindo, falou a sec Gra. Grazinha, obrigada, meu amor. Quem é o próximo pet? Vocês vão me dando os pets, tá, gente? Faça ou eu me dei os pets? A anta de fraldinha. A anta de fraldinha. Com quem tá a anta de fraldinha? Gente, a anta de fraldinha tá com a Gra de novo, ela vai fazer a anta de fraldinha. Galera, fique no vídeo até o final, porque no final a gente tem uma missão, a gente tem uma batalha de mega. Porque todo mundo que tá fazendo aqui, galera, foi escolhida a dedo, porque todo mundo tem missão de mega. Então vamos fazer uma batalha no final pra ver quem tem mais sorte e ver o que que vem. Né? Vamos ver. O que que vem, o que que... Ah, o que que vem, o que que vem? Ótimo, né? Uma luta de fraldinha. Deixa eu ver, Bebe. Deixa eu ver. Muito linda. Onde tá tudo bem? É, mostra pro pessoal lá, grava, mostra pro pessoal. Vira pra lá pra eles verem, será? É bonitinha. Não me apaixonei não, mas bonitinha. Fofinha. É fofinha. Eu prefiro o pet branco. Muito fofa. Tá bom, então. Próximo pet, próximo pet, Mari, qual que é? Valeu. Não é o Valeu, tá com o Tiago. Tá com o Tiago sem H, é sem H, tá, gente? Vamos lá, Tiago. Sem H. Vai lá. Que relacionamento. Ele amou o Valeu, gente, o Ti, né, Ti? Eu sei, eu amei. Vamos ver se você vai gostar dele mega, Ti. Oh my God. Nossa, tadinha, ele caiu. Ele caiu, ele ficou mega. Deixa eu ver, Ti. Fica parada pra eu ver. Vocês gostaram mais de Caldo, do Valeu ou do Estorvino? Do Valeu. Do Valeu. Ficou bonito o preto. Acho que o Valeu. Ficou bonito, né? Gente, ficou bonito esse preto com vários... Tem várias cores, né? Ficou. Tá bom. Joga o seu preto. Vamos ver se vai ficar bonita. Melhor preto. O que é? O Silveta sou eu? O Silveta sou eu? O Silveta sou eu? Você. Aham. Por que eu fiquei com ele? O melhor preto. O melhor preto. Eu acho que ele tá bonito. O nome do peto era pet feioso. É, então, por quê? Porque a Claque fez ele. A Claque cuidou dele e botou esse nome no coitado. Coitado. Ele não é tão feio. Não é tão feio. Ele é muito feio. Para. Olha isso, ele parece que foi espichado, gente. Olha isso, um rato espichado, galera. Olha isso, vocês curtiram. A Alice adou coisa, Beth. É um gato ruivo. A Alice adou, vocês gostaram? Achei feio, achei feio. Achei muito feio. Muito feio. Vocês gostaram do vídeo, vocês não gostaram? Escrevam aí no chat, gente. Adorei. A Alice tá no vídeo, viu, gente? A Alice tá no vídeo. É verdade, um gato ruivo junto com um rato e puxaram. Tá bom. Então tá, próximo pet, Mari, qual que é? Agora é o Laticalda. Laticalda. Quem vai pôr o Laticalda? É a Dé. Vai, Dé. É a Dé. Meu Deus, tá com o nome de Lara. A Dé é muito chique com essa roupa, né? É a Lara e tal. É a cara da riqueza. Ela é a cara da riqueza. É a cara de marquesa. E ela tem um do vizinho pincelado. Eita. Vamos ver. Como que vai ficar? Ah, não gostei muito, não. Então, gente, mas você achou ruim? Ela é... Ela é muito bonita. A Neon é mais bonita, né? A Neon é mais bonita. É, a Neon é mais bonita. É, mas ela deve ser mais valorizada a Mega, viu, gente? Ela pode ser até mais uma da Neon, mas é mais valorizada a Mega, eu acho. Vamos descobrir aqui no canal, gente. Tá assistindo o vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a gente vai fazer os vídeos de todos os Pets Mega. O que eles valem pra vocês verem. Vale a pena ou não fazê-los. Se tiver uma boa férita, a gente vai trocar sim, senhor. Próximo pet, Mari. Agora é o alargatinho. A gente que tá com a Fifi. Vai, Fifi, é sua vez. Vai, princesa. Fifi. Ela vai ficar perfeita. A Fifi colocou outra. Colocou outra. Mais outra. Mais outra. Ela vai ficar linda. Ela vai ficar linda. Ficou linda. Ficou mesmo, é, gente? Eu nunca vi ela, Mega. Que linda. Que linda. Ficou fofinha. Ela vai ficar perfeita. Meu Deus. Gente, ela quando fica um azul no azul, fica muito bonito. O azulciano. Fica muito bonito. Amei, ó. A Fifi me deu o pet. Olha aqui, ó. Vê. Vou mostrar pra vocês. Olha. Olha o azul. Vai vir o azul. Olha, olha, olha. Olha. Miminho. Muito perfeita. Incrível. Eu creio. Tá bom. Próximo pet. Quem vai fazer? Verdade, né? Olha que ela fica linda. Mirtino. Mirtino, você, Mi. Olha aqui. Ah, eu adoro esse pet aí. Ele parece um urquinho. Ele parece lindo. Não tá indo, pera. É que você tá montada dele, né, Mi? É. Muito lerdinho. Olha, Mi. É o mini querido. Os pides. Pronto. Lá. Vamos ver. Ô, Mi, monta nele pra gente ver ele grandinho. Vamos ver, vamos ver. Monta, Mi. Meu Deus, eu não falei nada aqui pra mim. Anda, meu Deus. Ganho. Eu amei, amei. Ai, que bonitinho. Ficou muito bonitinho. Ah, gente, eu curti isso. A animação dele é perfeita. É perfeita a animação dele. Concordo, concordo. O Andalto me caprichou nas animações. Próximo pet. Muito. Agora, Milo, acho que esse daqui poderia ficar por último, né? Já que é o mais bonito, o dragão de Komodo, né? Quem tá com o dragão de Komodo? Quem é que tá com o dragão de Komodo? É a linguinha dele. É o Di. Vai, Di. É o Di. Vai, meu amor. Sobrou pro Di. Não achar ruim, Di, porque o meu era pior que o teu, tá? O civeta, eu acho que perde. Ele perde. Olha, é feiura do civeta. É grande. Bora ver o dragão de Komodo. Não é. Não é? Não é? Credo de credo. Meu Deus. Gente, esse pet nem mega. Ele fica bonito. Pera, olha ele mega. Nossa, ele tem uma cor maravilhosa. É, a cor dele, né? O problema é a cor, uma rosada dele. Parece cor de cocô. Ai, não posso falar isso? Parece muito. Gente, mas é muito feio esse pet. Muito. Meu Deus. Tá bom, mas o verde adora ele. O verde achou bonito. O verde falou que ele é o... Que parece o ele, né? Ele falou que é o tom de verde. Olha ele. Eu não, credo. É o pet que tem um morro dele parecido. Nossa, eu... Tá, próximo pet, Mari. Agora o urso gato asiático que tá com o Natan. Vai, Natan. A Natan tá tão fofinha com essa skin. Eita, é a Manu Gay. Tá com a Mari, eu achei ele fofo. É a Racket. É a Racket. É a Racket. Do time de cachorro e fofo. Essa Manu tá meio lagada, né? É. Ô, Manu, por que você tá andando no mesmo lugar? Tá patinando, Manu? Quio. Vai, Manu. Faz logo o pet. Cadê, Manu? Cadê, Manu? Tá bonitinho. É, mas o Deion de novo, gente. Vocês gostam de Deion? Ele vejo muito, hein? Mas quase não dá pra ver o Deion. Ah, ele rolou. Bonitinho ele rolando. Bonitinho ele rolando. Olha a animação dele. Agora, ele tem a bocadilha de mão, tá? Não, não tem. Não. Eu gostei dele. Olha ele aqui, gente. Eu vou fazer ele rolar pra vocês verem. Truques. Eu gosto de laranja. Mexe. Tá bem bonito. É. Ô, Natan, como você fez ele rolar? Qual foi o truque? É o Alegre. Alegre? É esse aí mesmo, Milo. É o Alegre. É. Eu amo muito o olho dele, gente. É. Eu não gosto de pet, porque tem muito nenhum embaixo. Tem que ser em cima pra gente ver, né? É. Até que eu achei bonitinho. Só que, né? Ah, tá. Próximo pet, Mari. Agora é o gorila que tá com a gás. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É o melhor pet dessa atualização. Ele vai ficar muito lindo, por causa que ele já é lindo, né? Ele já é lindo, né? Em si, ele já é. Nossa, tá tranquilo. Tem um macaco lindo, né? Vai, Yasinha. Sobe nele. Meu Deus. Ele é montável, Yas. Sobe. Ele é montável? Perfeito. Adorei. Ai, ela segura. Muito lindo. Ai, meu Deus. Ela segura. Ai, poxa. A Yas equipou a caixa RGB. Gente, mostra lá pro pessoal. Ele ficou lindo demais. Ele ficou muito bonito, Yas. Muito bonito. Muito perfeito, nossa. Eu acho que a gente vai conseguir uma boa troca por ele, hein? A pergunta é, será que eu vou jogar? Eu gostei que o corpo dele é colorido e a cara dele destaca. Nossa, ele é muito bonito. Olha isso. É, a cara dele destaca muito. Meu Deus. Nossa, é muito bonito. Tá, e o próximo pet, Mari? Agora a gente vai pros lendários, o canguru. Lembrando mais uma vez que assim a gente terminar de fazer os lendários mega, a gente vai fazer, gente, uma batalha RGB. Vai todo mundo ficar em fileira, porque todos os 12 pets aqui, as pessoas tinham missão RGB de mega. Então a gente vai fazer uma batalha de caixas RGB. Será que alguém vai conseguir um pet? Cadê? 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 Ah, o canguru. Ele é fofinho, né, gente? Ele é fofinho, Liz. Só que ele é pequeno demais. Ele não tem cara de lendário. Parece que ele é pequeno. Só que ele tem cara de ultra rara. Olha o ver se requebrando o pet. Na minha opinião, é o melhor pet do outro. Não sei. Nada, é igual um gostinho. É igual um gostinho. É, eu gostei dele até, que me enchei fofinho. Eu achei fofinho também. Eu achei fofinho. Agora, vocês não acham que ele parece um pouco com aquele que o Bertino fez? Como que é o nome dele? O vermelho. O Tárcio. Ah, é verdade. Ele é uma mistura de Tárcio com Panda Vermelho, gente. É. Tá bom. Eles chamam de canguru. E por último, mas não menos importante, na verdade, um dos pets mais bonitos do ovo, é o dragão de Naga que tá com o nosso amigo Harry Potty. Harry Potty. Vai, 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 Potty. Gente, olha que absurdo o tamanho do lagão comparado com o tamanho do... Ah, não tá comigo. Com o tamanho do lendário, gente. Olha ele voando. Harry. Olha ele voando. Que gigante. Então, olha que gigante. É muito grande. Eita, eita, eita. O Harry fez. O Harry fez. Vamos ver. Meu Deus. Nossa, eu amei. Mas que lindo. Ele monta, Harry. Nossa, eu vejo. Esse monta, Harry. Esse monta? Esse é o Harry. Que lindo. Meu Deus. Olha que coisa mais linda. Ah, é o Ron. É o Ron. Meu Deus, gente do céu. Olha isso. Nossa, eu amei. Gente, só vai dar esse pet no Roplex. Olha isso. Gente. Perfeita. Meu Deus. E a gente vai descobrir hoje o que esse pet mega vale. Fiquem ligados no canal, gente. Porque vai sair vídeo. Será que eu vou ter coragem de trocar, gente? Se o Roberto for muito bom, eu troco. Será? Será. Então, vamos para a batalha RGB. Let's bora? Agora. Let's bora. Blox, agora a gente vai fazer uma missão. A gente vai fazer uma batalha RGB. Eu estou aqui com o Harry, eu estou aqui com o Fifi, com o Verde, eu, Yas, Natan, Thiago sem H, Gra, a conta sec da Gra, essa miudinha aqui na frente. Foi que foda. E o Blox e D. Tá bom? Então, gente, no três a gente abre. Vamos lá? Torce. Torce por sorte. Natan, fala sorte aí que tu tem sorte. Um, dois, três e já. Sorte! Sorte, 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 sorte. Sorte, 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 Mila, espiritual, verdade, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá, vamos lá, gente, próxima caixa, onde que é a mesma coisa? Doze pessoas, só você ganhou, Mila, meu Deus, calma, em doze não, eu comentei mais. Tá, então vamos lá, gente, no dois, no três. Um, ela conseguiu um UFO, ó, a Gra conseguiu um UFO. Vamos, um, dois, três, seis, foi, já. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ah, meu leão, meu leão, quem conseguiu o caminhão? Ah, ah, quem conseguiu o caminhão? Deixa, Thiago. Quem conseguiu, foi o Thiago? Tá bem. Sem H. Ai, eu acho ele lindo, Thiago, acho ele lindo, o Daniel. Ai, eu também, eu acho ele lindo. Que sorte. Tá, a última caixa, gente, vamos lá, alguém mais conseguiu UFO, alguma coisa? Conseguiu UFO de novo, a Gra? Meu Deus, nossa. É só, a Gra do Gra. É a Gra do Gra, em tudo. Pera, vou pegar aqui, presentes, mais uma caixa RGB, equipei, ok. No três, galera, Blox e Di, você vai de novo? Sim. Ah, ela conseguiu um UFO na outra, boa, boa, Di? Boa. Tá bom, então vamos lá. Um, dois, três e... Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos ver. Ah, uma espada. Eu consegui isso. Ai, gente, eu ganhei da praia. Eu não quero esse amigo, gente, eu posso ficar de mal dele? Consegui um Monster Truck aqui. Eu e o Harry. Meu Deus, agora ganha um coisa de gra. A Gra conseguiu um Monster Truck? A Gra e a Yaya também. A Yaya também. A Yaya também. Eu vou roubar essa aqui traga. Do meu amiguinho. Quem? Porque eu briguei com esse. Eu não quero ser amigo dele. Eu tô de mal dele. Então, então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na tela mais uma vez todos os nominhos das pessoas que me ajudaram a fazer os pets mega. Eu amo muito jogar com essas pessoas lindas. São crianças, mocinhos e mocinhas incríveis. Eu vejo vocês na live de vinda. Eu vejo vocês nos próximos vídeos, vendo todos os valores dos pets mega leons do ovo asiático aqui do Adopt Me. Um beijo, gente. Um beijo pra vocês. Beijo. 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 Beijo.